Olá, nós estamos aqui para a nossa segunda aula do Panorama do Novo Testamento e nós começamos com uma linha do tempo, nós começamos nos situando no tempo e no espaço, para nós entendermos o quanto a antiguidade, o quanto o conhecimento da antiguidade é importante para a igreja, porque é lá na antiguidade que Jesus nasce e é lá na antiguidade que a igreja nasce e também é lá na antiguidade que o Novo Testamento é escrito, então a antiguidade interessa muito para a igreja, então para nós nos situarmos no tempo e no espaço, nós partimos de uma linha do tempo e depois de uma compreensão geral do tempo e da história, nós voltamos lá para a antiguidade e começamos a falar sobre a formação do mundo romano, sobre a plenitude dos tempos, nós vimos então que Jesus nasceu no Império Romano, o último grande império da antiguidade, o último império no modelo clássico, Jesus nasceu no Império Romano, a igreja nasceu no Império Romano, o Novo Testamento foi escrito no Império Romano e nós vamos entender um pouquinho mais agora nessa aula sobre essa formação do mundo romano, nós vamos falar sobre essa formação do mundo romano, vamos falar sobre a escrita do Novo Testamento e o fechamento desse cânon das escrituras, nessa nossa segunda aula então. Então, na última aula nós encerramos falando sobre a contribuição de cada povo, então para aquele período chamado Plenitude do Tempo, Jesus nasceu na Plenitude do Tempo, Deus usou três povos para formatar o mundo, que foram os romanos com a contribuição política, os gregos com a contribuição cultural, intelectual, filosófica e os judeus com a contribuição religiosa, com a contribuição espiritual, com a pregação do Messias. Então, nós já vimos a importância desses três povos formatando o mundo, deixando o mundo nas condições possíveis, não eram condições maravilhosas, Jesus não nasceu em nenhum paraíso, pelo contrário, Jesus nasceu numa nação subjulgada pelo Império Romano, como as demais nações foram subjulgadas pelo Império Romano, Jesus além de ter nascido sob a lei mosaica, ele nasceu debaixo das leis romanas também, porque Roma subjulgou a nação de Israel, como subjulgou as demais nações, então Jesus não nasceu em nenhum paraíso, mas Jesus nasceu num mundo que estava preparado para vê-lo, né, para ver a sua obra e para entender, receber, para que o que Jesus fez fosse manifesto ao mundo todo. Os romanos foram tremendamente importantes porque eles trouxeram sua contribuição política. Então, como assim a contribuição política? Os romanos trouxeram uma política chamada de Pax Romana. A Pax Romana, a Pax Romana, Pax quer dizer Paz em latim, latim era a língua oficial do Império, embora no Império ninguém, ou ninguém não, no Império poucas pessoas falavam latim, né, depois nós vamos entender porquê. Mas essa política de Pax Romana, embora o nome seja Paz Romana, essa paz não é essencialmente paz, essa paz é uma política de paz armada. De que forma? O Império, ele foi tremendamente policiado pelo exército romano. Então, era aquela ideia, tudo no Império está em paz, mas também quem perturbar a paz tem a sua cabeça cortada pela espada romana. Então, o exército romano mantinha a paz, mas uma paz de sangue, uma paz armada, uma paz cruel. As pessoas viviam debaixo de muito medo, de muita opressão, de muita violência, de muita crueldade. Por isso que Jesus também, ele vai dizer para as pessoas, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dar. É bem dentro desse contexto. Não como o Império Romano dá. Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho uma proposta de paz que é completamente diferente da Pax Romana. Porque a Pax Romana é uma paz de opressão, de sangue, de violência. E a paz de Jesus é a verdadeira paz, de amor, de libertação, de cura, de restauração. É uma paz completamente diferente da paz oferecida pelos romanos, mas era uma paz que o mundo até então não conhecia. Por isso ele fala, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Ou seja, Jesus ofereceu para o mundo uma nova paz, a verdadeira paz. Então, mas apesar dessa política ser uma política de sangue, uma política armada, ela foi eficaz, isso de fato ela foi. E o Império Romano, então, vai se tornar um império universal, um império gigantesco, porque ele toma posse de uma faixa longitudinal, assim, no mapa, que abrange três continentes diferentes, a Europa, a África e a Ásia. E então, o Império Romano, ele tem esse acesso praticamente universal, embora tivessem povos fora das margens do Império Romano, mas onde o Império Romano estava situado e as dimensões, fazer com que ele, de fato, fosse o centro do mundo. Então, tudo que acontecia dentro do Império Romano, tanto quem estava dentro como fora do Império, tinha ciência de tudo que estava acontecendo, porque o Império, além de ser um Império gigantesco, um Império que alcançou três continentes, ele estava no centro do mundo. Então, é por isso que nós podemos falar que o Império Romano foi, sim, um Império Universal. E essa política de Pax Romana, ela dominou toda essa faixa longitudinal e esse domínio todo desses povos, dessas terras, ficou debaixo da administração romana e os romanos administraram isso tudo com uma política chamada política de Pax Romana, que é uma paz armada. Tudo no Império ia bem, mas num controle rigoroso do Exército. Quem fizesse qualquer arruaça, qualquer tentativa de comprometer a ordem dentro do Império, tinha sua cabeça cortada. Então, dessa forma, os romanos trouxeram uma estabilidade ao mundo. Essa estabilidade, ela foi muito importante para o nascimento de Jesus, para que Jesus pudesse fazer as suas viagens ali na Palestina e depois, para que toda a igreja saísse pregando o Evangelho a toda criatura, cumprindo o índice de Jesus, a igreja precisava dessa estabilidade política, territorial, que o Império Romano trouxe ao mundo. Dentro dessa contribuição política, estão as estradas. Os romanos construíram estradas que interligaram o mundo. Então, a gente pode dizer que Jesus nasceu num mundo global. Aquela história, quem tem boca vai a Roma, todos os caminhos levam a Roma, está relacionada a esse fato histórico, que os romanos construíram estradas que interligavam o mundo todo, o Império todo, e dessa forma, então, a notícia sobre a obra de Jesus, ela pôde correr o mundo inteiro. A igreja, depois da descida do Espírito Santo, ela podia ir até os confins da terra. Por quê? Porque tinha estradas para ela chegar até os confins da terra. Por isso, a gente vai notando o quanto foi importante essa plenitude dos tempos, essa preparação providencial de Deus, porque o mundo, ele precisava ser organizado, administrado, estabilizado para que Jesus pudesse nascer, e esse nascimento de Jesus ecoasse por todo o mundo. Então, a política de Pax Romana, as estradas que interligavam o mundo, o papel do exército romano, o exército romano, ele era a grande força de Roma, quando você estuda a história do Império Romano, você percebe que muitos dos líderes de Roma, os Césares romanos, muitos deles surtavam, e a rotatividade no império, no trono, a rotatividade era muito grande, porque também eles eram mortos, envenenados, a disputa pelo poder era muito grande, e tinha muitas guerras, muitas forças contrárias ao imperador, então a rotatividade no império era muito grande. Aí você pode pensar, mas como que o império então expandia tanto, porque essa política de Pax Romana é uma política expansionista, de dominação, eles vão avançando, avançando e avançando, e dominando o mundo, como que o império tinha força para administrar tudo que ele tinha conquistado, e ainda continuar avançando sobre os povos que ele queria conquistar, né? A resposta para isso é o exército. O exército romano era a grande força de Roma, e os generais romanos também, os generais romanos, eles eram a grande força política, os generais romanos, eles foram os grandes gestores do império, gestores da guerra, gestores da administração pública, então mesmo que César tivesse problemas de equilíbrio emocional, quem segurava as pontas ali no império era os generais e o exército romano. Quando juntava as forças, a força do imperador, a força dos generais e do exército, então o império dava aquela estabilizada e expandia ainda mais, que foi o que aconteceu exatamente no período que Jesus nasceu. O César Otávio Augusto, ele foi um tremendo político, um tremendo administrador, então ele uniu as forças com os generais e com o exército, então Jesus nasceu num período em que o império romano estava estável e em plena expansão. Então a importância dos romanos para a formatação desse mundo foi extremamente vital, a política de Pax Romana, leis que regulamentavam a vida no império, as estradas, o exército, ou perdão, escrevi errado aqui, os generais, né, os generais, né, os generais romanos, né, foram a grande força, né, do império romano, o exército e os generais romanos foram, então, representaram, então, a grande força do império. Então, foi muito importante a instrumentabilidade, Deus usou o império romano como um instrumento para trazer estabilidade ao mundo, visibilidade, para que Jesus pudesse nascer e fazer a sua obra, então. Mas, também foi muito importante, como nós já vimos aí, os gregos, né, nós vimos que Deus usou três povos. E a contribuição dos gregos, né, nós já vimos, a contribuição dos gregos, então, não foi política, foi cultural. Não, deixa eu escrever isso aqui direito. Foi cultural. Vamos entender isso, então. Se o império romano, ele foi o último grande império da antiguidade, o império grego, ele foi o penúltimo. Isso significa que o império romano, ele derrotou o império grego para subir ao poder, né, para ser o grande soberano sobre todas as nações, né, ou sobre a maioria das nações daquele mundo antigo. Então, o império grego, ele veio antes do império romano, ele foi dominado pelo império romano, mas a gente costuma dizer, na história, que o império romano dominou a Grécia pelas armas, mas o império grego dominou Roma pela cultura. Por isso que, quando você fala império romano, você não só fala império romano, mas você fala também império greco-romano. Com certeza, você já ouviu essa expressão império greco-romano. Por quê? Porque houve uma fusão dos dois impérios. De que forma? O império, militarmente, politicamente, ele era romano, mas a cultura que prevaleceu, não foi a cultura romana, foi a cultura grega. Os gregos, eles eternizaram a sua cultura, né, mas que cultura é essa? A filosofia, a filosofia grega, né, que é universal, né, se tornou universal, a filosofia, se tornou universal, né, os gregos também, eles tinham o conhecimento, né, conhecimento, os gregos, então, eles tinham uma cultura chamada cultura helênica, e essa cultura helênica, que é a cultura grega, ela dominou toda a terra, com a sua filosofia, com conhecimentos, famosos filósofos gregos, que foram os grandes pensadores da história, que pensaram acerca das coisas imateriais, que é a metafísica, do universo material, e que escreveram acerca de quase todos os campos de conhecimento que existem na terra, toda a produção de conhecimento, a produção intelectual, cultural dos gregos, ela se tornou eterna, então, esse conhecimento, ele dominou o Império Romano. Essa dominação da cultura grega era tão forte que a língua, o grego koinê, o grego koinê, que é um grego popular, foi a língua predominante no Império Romano. Eu falei lá atrás que a língua oficial do Império era o latim, em Roma, a língua oficial era o latim, mas a língua falada era o grego koinê, por quê? Por causa dessa fusão do Império que eu mencionei, por causa dessa força da cultura grega sob a cultura romana, o que prevaleceu foi a cultura grega, foi a língua grega, então o grego koinê, ele se tornou muito popular, então a gente pode dizer o seguinte, Jesus nasceu num mundo globalizado, globalizado pelas estradas romanas, que são fruto da política romana, mas Jesus nasceu num mundo globalizado também porque tinha uma língua quase que universal, que era o grego koinê, dessa forma então, o evangelho podia alcançar os confins da terra porque tinham estradas, as estradas eram patrulhadas pelo exército romano porque eles construíram estradas e patrulharam as estradas e ainda tinha uma língua que era possível você comunicar em todos os cantos da terra e essa língua então é um grego popular, o grego koinê. Uma coisa interessante é que como a gente já disse, o novo testamento ele é escrito no império romano então teoricamente ele deveria ter sido escrito primeiramente em latim mas a língua predominante no império romano era o grego koinê então o novo testamento foi escrito em grego koinê para que a mensagem da obra de Jesus da vida morte ressurreição a mensagem de salvação as boas novas do evangelho pudesse chegar então até os confins da terra por estradas patrulhadas por uma língua possível de ser falada até os confins da terra então a gente vê como Deus está trabalhando trazendo todas as condições para o nascimento de Jesus e para o ministério da igreja isso é muito importante e dentro desse ministério da igreja a escrita do novo testamento fechando assim o cânon das escrituras então nós ainda vamos falar sobre a contribuição dos judeus a contribuição dos judeus como o terceiro povo principal aqui que Deus usou nessa formação do mundo romano nesse período que nós chamamos de plenitude dos tempos então a contribuição dos judeus foi então a contribuição religiosa como que os judeus puderam influenciar os povos naquele momento de domínio do império romano porque os judeus eles eram uma nação dominada como todas as demais então qual a diferença dos judeus para os demais povos os demais povos eram todos politeístas o judeu era o único povo monoteísta o que que isso quer dizer né mono é um ou único deus então os judeus era o único povo da terra monoteísta o único povo que adorava um único deus os demais povos todos da terra eles eram politeístas poli quer dizer muitos muitos deuses os demais nações eram todas politeístas então os judeus chamavam a atenção das nações porque a nação judaica era a única nação que afirmava que existia um único deus e esse deus verdadeiro um deus ético um deus moral um deus que tinha um livro e eles eram fiéis a esse livro né que é o velho testamento e além de serem monoteístas além de eles terem um deus um único deus ético né um deus que tinha uma moral um deus que tinha um livro o judeu era o único povo da terra que tinha esperança o que vai chamar a atenção dos povos na pregação judaica é que os judeus eles estão aguardando o messias os judeus os judeus estão aguardando o messias quem é esse messias esse messias é um novo rei que vai trazer um novo reino então os judeus também eram dominados pelos romanos mas os judeus tinham esperança os judeus olhavam pro futuro com esperança eles aguardavam a chegada de um libertador de um salvador de um resgatador e essa mensagem dos judeus elas vem aí ela vem aí pra compor então as condições necessárias o mundo tá estavelmente politicamente o mundo está estável né politicamente o mundo está estável boas estradas estradas policiadas tem uma cultura dominante que é a cultura grega e uma língua universal então isso vem também trazer uma unidade e nesse mundo unificado pela política romana pela cultura grega tem uma mensagem muito forte aí uma mensagem de esperança aguardando um messias e esse messias ele é libertador ele é resgatador ele é ele vem propor um novo reino porque ele é o rei dos judeus então essa mensagem de esperança dos judeus ela prepara o mundo né prepara uma expectativa acerca do nascimento de jesus quando jesus nasceu não é só os judeus que estavam aguardando o mundo inteiro estava aguardando o nascimento do rei dos judeus todo mundo estava numa expectativa do nascimento do rei dos judeus e dessa forma então jesus pôde nascer e mostrar ao mundo a sua obra né uma obra universal obra de cristo então essa é a formação do mundo romano essa é a plenitude dos tempos e é nesse mundo romano de política romana de cultura grega dominante que jesus nasceu e a igreja teve o seu início então a igreja tem o início ali em pentecostes e a igreja então após o seu nascimento ela começa a pregação das boas novas do evangelho ela começa a anunciar jesus e essa igreja do primeiro século ela começa a ir então para todos os cantos da terra ela começa a cumprir o id de jesus de ir por todos os cantos da terra levando as boas novas que é o evangelho boas novas de salvação para o mundo não só para os judeus mas para todas as nações a igreja é o período da plenitude dos gentios então agora essa mensagem ela vai ficar escancarada para todos e uma das missões uma missão da igreja também era o registro do novo testamento a escrita do novo testamento então a igreja a igreja é igreja com certeza a igreja que escreveu o novo testamento os autores do novo testamento começam ali no primeiro século a fazer então a narrativa a escrita os evangelhos são os livros que narram a vida e a obra de Jesus a sua morte a sua ressurreição então nós temos quatro registros aí diferentes com uma individualidade de cada autor mas todos narrando uma mesma história a história da vida e da obra de Jesus e depois então nós vamos ter as cartas das igrejas que vai trazer a instrução para a igreja como viver esse novo tempo como viver agora dirigidos pelo Espírito Santo conduzidos pelo Espírito Santo e não mais pela lei como ser igreja nós temos o livro de Atos que é o livro histórico que narra os primeiros passos ali da vida da igreja e nós temos também o livro profético que é o livro do Apocalipse então dessa forma do Evangelho de Mateus até o Apocalipse nós temos a escrita do Novo Testamento e essa escrita do Novo Testamento ela vem compor o cânon e fechar o cânon das escrituras mas o que é isso o que é cânon e como é então esse processo de fechamento do cânon então é isso que a gente vai ver agora o processo de fechamento do cânon ou cânon você vai achar as duas formas de escrita alguém vai falar ah, tá errado não hoje em dia você acha as duas formas de escrita o que é o cânon essa palavra cânon vem de cana o que isso tem a ver com escritura com palavra de Deus então essa palavra cânon vem de cana cana o que é cana cana na antiguidade nos povos do oriente lá antigo eles usavam a cana como um instrumento de medida instrumento de medida eles pegavam uma cana de açúcar mesmo uma cana que tinha aqueles gomos bem regulares cortava no meio punha para secar e aquela cana ela era usada como um instrumento para fazer medidas para fazer a mensuração né seria a origem da régua que nós chamamos de régua de medida então cana era o instrumento de medida de mensuração mas o que que isso tem a ver com as escrituras hoje quando você fala em escrituras você fala no canon das escrituras qual é a ligação o que essa palavra canon tem a ver com as escrituras sagradas mas a ideia é essa mesmo a ideia de medida é a ideia de mensuração é a ideia de um trabalho detalhista de um trabalho minucioso então vamos entender o seguinte nós cremos que a bíblia é a palavra de Deus ela não contém não torna-se palavra de Deus mas nós cremos que a bíblia é a palavra de Deus inspirada por ele né toda a escritura foi dada por Deus é o que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo toda a escritura foi dada por Deus toda a escritura é inspirada por Deus né então nós cremos que a bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é toda inspirada por Deus ah pode ter alguns probleminhas de tradução pode ter algumas coisas claro que pode o que não invalida o texto e nós cremos então que todo o texto de Gênesis e Apocalipse ele foi inspirado por Deus Deus usou homens Deus usou a instrumentabilidade humana né tem muitas pessoas que falam assim ah mas como que eu vou confiar algo escrito por homens claro que foi escrito por homens Deus não ia mandar anjo aqui para escrever escritura a escritura Deus trabalha de forma conjunto com o homem né então Deus inspirou esses homens para que eles escrevessem então o texto bíblico o autor supremo das escrituras é Deus é o Espírito Santo mas o Espírito Santo soprou uma inspiração esses homens uma revelação então eles escreveram todos esses livros que compõem as escrituras que é então a palavra de Deus e mais tarde né depois com a igreja né depois de Cristo então Deus levantou outros homens para que? para fazer o fechamento desse cano o que significa fechar o cano? significa que Deus primeiro Deus levantou homens para escrever e no segundo momento da história ele levantou homens para fecharem esse cano como assim fechar o cano? quer dizer pegar todos esses textos que foram inspirados reuni-los compará-los medi-los né como se cada palavra fosse medida como se cada letra fosse medida é um trabalho minucioso que demorou quatro séculos demorou quatrocentos anos quatro séculos aí muitas pessoas teólogos liberais principalmente eles vão dizer mas como que você vai confiar? isso é trabalho de homem torna a dizer assim como Deus não enviou anjo para escrever Deus também não enviou anjo para reunir esses livros o mesmo Deus que deu a palavra foi o Deus que guardou a palavra e quis ela por ela até hoje então Deus levantou homens idôneos para reunirem esses textos e agrupá-los né eles foram organizados eles foram agrupados não em forma cronológica mas seguindo um critério de uma harmonia histórica seguindo um critério que facilita a compreensão do leitor então eles foram organizados e fechados ou seja ninguém pode acrescentar nada não pode colocar um livro a mais nem tirar nada a bíblia ela é um todo perfeito tem começo meio e fim aí você vai dizer ah mas como que eu vou confiar num processo que demorou 400 anos exatamente por isso que você vai confiar né por quê? porque o tempo ele é o maior juiz de uma obra a bíblia tem sobrevivido durante todos esses séculos esse processo de fechamento do cano é um processo que foi passado de geração para geração uma geração estudou passou esses conhecimentos para outra geração e para outra e para outra depois de 400 anos eles chegaram à conclusão de que tudo estava completo de que em 400 anos não surgiu nada e nem faltou nada a bíblia continuou sendo um todo perfeito então depois de 400 anos eles bateram o martelo e dessa forma fecharam o cano e essa palavra cano ela acabou tendo um significado conceitual né porque etimologicamente cano quer dizer cana a origem da palavra é cana mas essa palavra cano ela acabou tendo um significado que foi atribuído um significado conceitual hoje quando você fala em cano você não pensa em cana mas você pensa em livro sagrado quando você fala esse texto é canônico ou seja esse texto então ele está na escritura sagrada esse texto é sagrado esse texto não é canônico então esse texto não está na escritura ele não é sagrado então cano hoje significa sagrado cano está relacionado às escrituras sagradas né cano é sagrada de Deus então hoje nós temos aqui o cano das escrituras aí você vai dizer o seguinte mas a igreja romana ela tentou incluir os livros apócrifos né apócrifos quer dizer essa palavra apócrifos quer dizer os que vêm depois né os que vêm depois os que foram escritos depois os que vêm após a igreja romana depois do fechamento do cano pela igreja primitiva né pela igreja dos primeiros séculos dos quatro primeiros séculos a igreja romana então lá na alta idade média ela vai tentar inserir na bíblia os livros apócrifos mas o próprio tempo tem mostrado que esses livros nunca foram aceitos como canônicos ou seja nunca foram aceitos como sagrados nunca foram aceitos no mesmo nível de autoridade dos livros inspirados os livros apócrifos continuam sendo classificados como apócrifos até hoje então até para a própria igreja católica apostólica romana os livros apócrifos eles não tem exatamente o mesmo peso dos livros inspirados dos livros canônicos dos livros sagrados então esse processo de fechamento de cano é muito importante que a gente entenda que para a escritura chegar até nós dessa forma intacta de Gênesis a Apocalipse primeiro Deus usou homens para escrever depois muitos séculos depois ele levantou homens da igreja primitiva e esses homens então fizeram esse trabalho que nós chamamos de processo de fechamento do cano é reconhecer os livros inspirados né reuni-los agrupá-los né seguindo uma harmonia histórica e depois de reconhecê-los e agrupá-los então fechar né ou seja ninguém mais pode acrescentar nem um tio né nem uma vírgula nem um ponto porque a obra a revelação de Deus ela está completa como que eu posso ter certeza torno a dizer o tempo é o maior juiz da história bíblia a antiguidade passou a idade média passou a idade moderna passou e a escritura permanece intacta é o maior best-seller de toda a história a bíblia a bíblia é um todo perfeito não 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 está sobrando nada nem está faltando nada quem fala isso é porque de fato não conhece o texto bíblico o velho testamento é o alicerce para o novo testamento que é o acabamento que é a a plenitude tudo tão perfeitamente harmonizado casado e mais a gente sabe que a bíblia é um livro vivo quando a gente lê a bíblia nós cristãos que temos o espírito santo quando nós lemos essa palavra nós sabemos entendemos sentimos que essa palavra é viva então a bíblia tem sobrevivido pelos séculos dos séculos e toda a ciência do mundo vai passar e ela vai permanecer então nós podemos crer sim nesse processo de fechamento do cânon que foi um processo fidedigno obrigada nós nos encontramos então na próxima aula e espero que tenha sido proveitoso para você tchau 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 tchau